Olá, boa tarde, sou Dionete da Flores do Vale EVA. Hoje nós vamos estar aqui fazendo lindo girassol. Hoje eu vou começar a minha live de um jeitinho diferente. Vamos esperar chegar algumas meninas para que a gente possa estar dando início à live, tá certo? Para a gente começar os trabalhos. Deixa eu só dar um ajustezinho aqui no meu tablet para mim ver quem já está comigo ao vivo. Você sai entre nós. Equipe Flores do Vale EVA em ação. É isso aí. Já tem gente chegando aí. Quem? Está falando o nome aí de quem está chegando. Marilene, está dando boa tarde. Boa tarde, Marilene. Seja bem-vinda. Joana Alves dando boa tarde. Boa tarde, Joana. Seja bem-vinda. Marilene, está dando feliz dia do artesão para todos. Marilene, está dando boa tarde. Bota e pega cheio aqui, por favor. Ele só fica assim. É assim. Eu posso... Ele não estava assim. Pega uma coisa para encostar aqui para mim. Está bom, Tiago. Aqui. Deixa eu ver quem está ao vivo aqui comigo. Igor, Lécia Lopes, boa tarde Lécia, pastora Marilene, seja bem-vinda, vamos compartilhar, é isso aí pastora, vamos compartilhar, Alessandra, boa tarde, Edna, boa tarde, Muritiba, Bahia, Assucena Estela, boa tarde Gelsa Melo, boa tarde, seja bem-vinda, vamos compartilhar, minha gente, vamos botar para subir, vamos mandar o coraçãozinho, curtidas, compartilhe com os amigos Linda Má Firmina, boa tarde, seja bem-vinda, vou deixar chegar mais umas meninas para poder começar os nossos trabalhos, que hoje eu vou começar de um jeitinho diferente para vocês, tá bom? Gelsa é de Ipanguaçu, um abraço, Cíntia Macedo, boa tarde, você que está pela primeira vez, diga a cidade de onde você está falando, para que eu possa mandar um beijo, tá certo? Tânia Santos, boa tarde, sejam todas bem-vindas, bem-vindos à minha live, hoje eu vou estar fazendo esse lindo girassol, não dá para ver não, não é? Vou fazer esse girassol aqui, dois tipos diferentes hoje, viu? Esse e outro Rosinete, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Rosinete Pincramer, boa tarde, Rita Duarte, boa tarde Maria José, tá dando boa tarde, ela é de Campina Grande, Paraíba, parabéns pelo dia do artesano Boa tarde, Maria José, obrigada, Tiago Bispo, boa tarde, meu filho está assistindo a live, Marilei Neuber, boa tarde Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Buenas tardes, Asusena Estela Boa tarde, Solene Moraes, boa tarde Boa tarde Edilene Souza, boa tarde Rita Gomes, boa tarde Sejam todas bem-vindas Adriana Ferreira, Porto Alegre Boa tarde, Adriana Boa tarde, Porto Alegre Angela Diniz, boa tarde Francileide Pinheiro, boa tarde Lília Inácio, boa tarde Vamos compartilhar, meninas Vamos curtir, vamos mandar coraçãozinho pra mim Dulcinea Farias Alfra Costa, boa tarde Sirlene Santos, boa tarde Cristiane, boa tarde Obrigada Cristiane João Abreu, seja bem-vindo mais uma vez na minha live Obrigado Obrigado João Abreu Parabéns para nós, hoje é o dia do artesão Lupita Zubieta, boa tarde México, um abraço pro pessoal do México Lúcia Gomes, boa tarde É a segunda vez, ela é Na autora dela, ela tá aqui Todas Obrigada Lupita Obrigada Edilene, boa tarde Que lindas flores, façam uma gigante ou margarilha da próxima vez A próxima vez, a próxima live eu garanto que venho com coisa lindíssima para o dia das mães De hoje a 15, outra live Fátima Maria, boa tarde Isabel Cristina, Lucimar Maria Adelina Minha veinha querida Daqui de Juazeiro Bahia Boa tarde Eliane de Deus Boa tarde Gente, estamos com quantas na live hoje? Agora, no momento Mas aqui sai atrasado, vê quantas foram 57 57 na minha live agora Gente, vou começar aqui, hoje, diferente Eu senti no meu coração hoje, de manhã Que eu tinha que começar a minha live Recitando pra você, falando pra você Um salmo Que tem tudo a ver Conosco, né? Com artesão, com nós artesãos E eu sei que cada um Que tá aqui hoje comigo Faz trabalhos maravilhosos Então, vou ler esse salmo Para você O salmo 23 O Senhor é o meu pastor De nada terei falta Em verdes pastagem me faz repousar E me conduz a águas tranquilas Restaura-me o vigor Guia-me nas veredas da justiça Por amor do seu nome Mesmo quando eu andar por um vale de trevas E morte Não temerei perigo algum Pois tu estás comigo A tua vara e o teu cajado Me protegem Preparas Preparas um banquete para mim À vista dos meus inimigos Tu me honras Ungindo a minha cabeça com óleo E fazendo transbordar o meu cálice Sei que a bondade e a fidelidade Me acompanharão todos os dias da minha vida E voltarei à casa do Senhor Enquanto eu viver Então gente Essa foi a palavra que eu quis deixar para vocês aqui hoje E hoje 19 de março Dia do artesão Parabéns para nós Que Deus nos proteja Nos livre de todos os males Tá bom? Beijos E é isso Vamos começar A nossa aula Que Estou um pouquinho nervosa Mas Deus vai acalmar meu coração E a gente vai continuar Firme e forte Tá bom? 80 pessoas 80 pessoas aqui comigo Maria Adelina Amém Maria Adelina Sejam todas bem-vindas Oi Elis Bota teu celular Seu número de celular Aí na tela Elis Josefa Boa tarde Amém João Abreu Amém Rita Chame as amigas Meu povo Vamos Vamos compartilhar Vamos Botar para subir Isso aqui Adriana Ferreira Boa tarde Gente Vamos lá A minha amiga Luana Vai estar falando Com vocês Vai responder Vai me dizer As perguntas Que vocês vão estar fazendo Para que eu possa responder Porque agora No momento Eu vou me ocupar E não vou ter como Olhar o tablet Para ver quem está Falando comigo Tá bom? E desde já Sejam todos bem-vindos Todas bem-vindas A minha live Esse é mais um trabalho Feito pela Flores do Vale EVA Vamos lá Vou começar com vocês Fiz Moldes Desse lindo Frisador Esses frisadores De resina Girassol É o girassol GG O girassol majestoso GG E o girassol majestoso G E essa folha Lindíssima Vamos trabalhar Com eles Hoje Eu recortei Esses moldes Aqui Pelo fundo Do frisador O fundo Para que na hora Que a gente For frisar Ele não diminui Muito Porque o meu EVA É de 1.5 milímetro Viu? E recortei O menor Pelo fundo Também Viu gente? Pelo fundo Do frisador Fiz a sépala Também Aqui A sépala Eu já cortei E modelei Pela tampa E Fiz a sépala Também Do frisador Do girassol Mesmo Nele mesmo Eu fiz Flor E sépala Vejam Então é isso Vamos começar Fiz O molde Da flor Eu recortei Risquei E recortei No EVA Essa cor Era o EVA Amarelo Coloquei direto Na anilina Amarela Coloquei para secar E agora Vou frisar Junto com você Vou me levantar Já deixei Minha sanduicheira Aqui esquentando Para que eu possa Trabalhar agora Está dando para ver aqui? Está lá Atrasado Está assim Vou colocar aqui Para esquentar Minha sanduicheira Já está quentinha Como o meu EVA É um EVA Fino De 1,5 Eu não deixo Muito tempo Na sanduicheira Viu? Porque senão Ele vai diminuir Muito A perto Rio de Janeiro Está dando Boa tarde Quem? Sil de Paula Sil de Paula Boa tarde Rio de Janeiro Boa tarde Sejam todos Bem-vindos Mônica Pereira Araçatuba Olá Mônica Boa tarde Seja bem-vinda Esse frisador É muito fácil De trabalhar com ele Esquentei Coloquei Frisei Vou colocar agora O pequeno Já vou tirando Porque ele É fino Não precisa esquentar Demais Como você vê Que está mole Está óbvio Obrigada Rita Alves Seja bem-vinda Boa tarde Vejam É muito bom Trabalhar com esse EVA E esse frisador Então Ele é maravilhoso Vamos meninas Compartilhar Live Cadê os coraçõezinhos Cadê as curtidas Vamos lá Maria Vou colocar A folha Para esquentar Fátima Mendes Boa tarde Lagoa do Mato Ceará Boa tarde Boa tarde Ceará Quem é a pessoa? É Fátima Fátima Boa tarde Seja bem-vinda Coloquei a folha Mara Cardoso Campina Grande Boa tarde Boa tarde Boa tarde Campina Grande Seja bem-vinda Olha essa folha Que maravilhosa Agora vou frisar a sépala Cortei No EVA Coloco para esquentar Tá molinho Natália Calisto Eu comprei o curso da garrafa gigante Te acho super simpática Obrigada Muito obrigada Meu amor Frisei a sépala A artilhela está perguntando onde compra o EVA Quem? A artilhela Meu bem Eu compro o EVA Eu Realmente Eu compro aqui na minha cidade Mas as vezes eu compro fora Peço pelo site Você é de onde? Me diz aí Que você EVA Você pode encontrar em papelarias Na sua cidade mesmo Socorro Ferreira De Fortaleza Estou adorando Boa tarde Socorro Ferreira Obrigada Meu amor A sépala Vou frisar a outra Apertei Gleiciane Primeira vez que assiste sua aula Oi Gleiciane É a primeira de muitas Viu? De hoje a 15 Tem live novamente Do Maranhão Um abraço pro Maranhão Vou colocar aqui gente A minha pranchinha Pra esquentar A gente está perguntando Qual é essa folha? Parece que ela é a folha Cuculata Ela parece que é a folha Cuculata O nome dela A folha Cuculata É Vânia Maria De Mossoró Rio Grande do Norte Boa tarde Mossoró Boa tarde Evânia Seja bem-vinda Coloquei a prancha Pra esquentar E vou agora Modelar O nosso Girassol Eu quero ele Assim ó As folhas Assim Vânia Cleide Boa tarde Lindo o seu trabalho Boa tarde Vânia Seja bem-vinda Meu amor Ó gente Eu fiz esse daqui Com a pétala Normal Com a pétala Normal Sem fazer Nenhum detalhe Só recortei Mostrar aqui pra vocês Recortei As sobras E deixei ele Certinho Como tá aqui Esse outro Esse outro Que eu vou fazer Pra colocar No mesmo pedestal Eu vou fazer De maneira Diferente Tá certo? Então São dois tipos De girassol Que eu vou mostrar Hoje pra vocês Colocar ele Aqui na base Mara Cardoso Muito bom Pessoa Like Você ensina Muito bem Obrigada Mara Obrigada Pronto Ó gente O nome da folha Alocácia 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 Cuculata Cuculata Pronto O nome da folha É Alocácia Cuculata Eu só Lembrei da Cuculata Alocácia Cuculata Tá certo Gente Peguei a prancha Sobrou Aqui dos lados Você vem Com a prancha Dá uma Esquentadinha Do lado Pra que não Pegue No seu friso E vai dando Biliscadas Com calma Pra não Rasgar o EVA Tá bom Meninas Vira o outro lado E faz A mesma coisa Quem? Kelly E Rosângela Boa tarde Kelly Boa tarde Rosângela Seja bem vinda Fiz isso Azucena Estela Tá perguntando Se você envia Pra Argentina Elis Elis Envia sim Viu Envia pra Argentina Envia pra todo O Brasil Todo o mundo Viu Olha Como ficou A nossa folha É isso que eu quero Vamos lá Josefa Santos É inscrito É inscrito no seu canal É inscrito no seu canal Do youtube Gosta muito do seu trabalho São lindos Obrigada meu amor Gente Ela gostaria de saber Se você faz as princesas Com EVA As princesas Ainda não fiz Mas estou pensando Em fazer A branca de neve Não é a princesa É Faz parte Estou pensando Em fazer Uma boneca Da Branca de neve Viu Pronto Aqui Só isso Menina Só isso Você é uma professora Maravilhosa Obrigada Francisca A pequena Do mesmo jeito A filha está perguntando Quantas pétalas de cada Para fazer o girassol Ó O que eu mostrei Ele tem Ele tem 24 Grande E 20 Pequenas A 20 24 É porque são 3 camadas De 8 Viu São 24 pétalas Deixa eu tirar aqui Novamente Ó São 8 primeiras Mais 8 Na segunda camada E mais 8 Na terceira Tá certo Esse daqui Só que esse daqui Eu vou fazer o miolo Maior Ele vai pegar Mais pétalas Então a gente vai ver Quantas pétalas Vai ficar Ao decorrer Da aula Tá certo E esses pequenos São duas camadas De 10 Cada um Nádia Maria Está gostando Muito das suas aulas Obrigado Nádia Gente Lembrando a vocês Que eu tenho Um canal No Youtube É também O nome Flores do Vale E lá Vocês vão Ter 32 vídeos Para assistir Entre Arranjos E pintura Nianilina Tá certo E tenho também Cursos online Essas flores gigantes Que estão Todas aqui Atrás de mim São cursos Online Cada um Baratinho 20 reais Você querendo Adquirir Você me chama No whatsapp 74988234556 Tá certo E vai lá No meu canal Se inscreva Deixa seu joinha Seu comentário E é isso aí Continuando A pétala pequena Ficou assim Cirlei Boa tarde Estou amando A sua aula É a primeira vez Que te vejo Boa tarde Cirlei Seja bem vinda Meu amor É a primeira De muitas Que você vai Estar comigo Tupan interior De São Paulo Um abraço Para Tupan Pronto Esquentei Fiz Modelei E é Somente Isso Para o nosso Girassol Então Agora Deixa eu Terminar Essas aqui Pequenininhas Que ficou Sobrando aqui E Laís Estou amando Suas explicações Obrigada Laís Seja bem vinda Meu amor Boa tarde Neiva Que linda Suas flores gigantes Obrigada Neiva Josefa As flores Peonias São com EVA Todas Que eu trabalho É com EVA Vejam Aqui são As pétalas Pequenas Para fazer O nosso Botão Que são Dois girassóis Grandes E um Botão Tá certo Eu vou começar Hoje Por Pelo Botão Tá certo Vou ligar Vou ligar A sanduicheira Porque Para mim Fazer O Botão O Miolo Do botão Eu tenho Que Eu tenho Que Esquentar Ele Dar uma Esquentada Na sanduicheira Tá certo Vou pegar Aqui EVA Olha Olha Gente Deixa eu pegar Aqui Essa Tem uma Artilena Perguntando se Essa Anilina Pode ser Exposta Ao sol Ó Você pode Colocar Ela no sol Só que Quando ela Pega O calor Do sol Ela Larga Um pouquinho A cor Tá certo Eu Assim Quando Eu faço Arranjos Para Para Por exemplo Para colocar Em alguma Área De sol Eu sempre Pinto Com Tinta De tecido Porque Ela dura Mais A cor Do que A anilina Pega ali Um papel Toalha Para mim Meire Oliveira Eu amo Suas aulas Muito bem Explicadas Obrigada Neide Meire 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 Oliveira Muito obrigada Neiva Trabalho Perfeito Parabéns Obrigado Neiva Ó Gente Vou fazer O miolo Vou fazer O miolo Eu peguei Uma tira De EVA Essa Tem 48 Centímetros É o tamanho Da folha De EVA Ou que seja De 60 Ou que seja De 48 É o tamanho Do comprimento Do EVA Valdenice Santos Boa tarde Qual é a melhor Marca de EVA Boa tarde É quem Valdenice Valdenice Eu não tenho Essa de marca De EVA Eu uso Qualquer um Tendo a cor Tendo a cor Bonita Eu não especifico Marca Eu uso Qualquer uma Tá certo Ou eu uso O EVA De 1,5 Centímetro Milímetro Ou uso O de 2 Milímetro Pronto E de largura 7 Centímetros Eu vou começar Pelo miolo Do botão Eu peguei Isso aqui é um Bambolê Bambolê Aqueles que Quando a gente era Criança Botava na cintura E girava Comprei um Bambolê Nessas casas De importado E recortei Um pedacinho Dentro dele Eu vou colocar Deixa eu tirar Aqui da frente Pra que vocês Possam ver Melhor Eu vou colocar Aqui Um pouquinho De cola Colocar aqui Um pouquinho De cola E vou enrolar Rosiane Bem apertadinho Amo seus trabalhos Estou curtindo Aqui de Belém Do Pará Parabéns Pelo dia do artesano Obrigada Rosiane Amém Meu amor Seja bem vinda Um abraço Pra Belém Do Pará Pronto Quando eu ver Que esse Pedacinho aqui Vai entrar Aqui No meu Bambolê Tá perfeito Corto Veja bem Presta bem Atenção Socorro Almeida Qual anilina Você usa Socorro Eu uso Anilina Salizil Ou gaúcha Coloco Cola Aqui Ao redor Dele E empurro Aqui Dentro Do meu Bambolê Fiz isso Agora Vou pegar Aquele Restante E vou Colar O cantinho Da Leila Primeira vez Na sua Arredor As flores São lindas Obrigada Leila Seja bem vinda Vou enrolando Enrolando Vou passando Cola A Guia A Letícia Cecília Cheguei atrasada Fala pra ela Sobre o vídeo Que vai ficar rolando Chegou não Cecília Não tá atrasada não Comecei agora Meu amor Mas vai ficar Salva a live Viu Vai ficar salva Quando terminar A live Você volta E vê o começo Tá certo? Ó Coloquei aquela Tira de EVA Aqui No Bambolê Ana Miguel De Belo Horizonte Minas Gerais Boa tarde Ana Miguel Boa tarde Minas Gerais Belo Horizonte Minas Gerais Vou aparar Aqui a pontinha Dele Pra deixar Todo certinho Marlene Tá mandando Boa tarde Boa tarde Marlene Vamos compartilhar Minha gente Vamos botar Pra subir Quero muitas Pessoas aqui Comigo Quantas Tá ao vivo Comigo? 150 150 Pessoas Muito bom Muito bom Chega mais Vamos botar Pra subir Cadê os coração? Cadê as curtidas? Ó Aparei tudo Socorro Costa É a segunda Vez Dela E ela está Encantada Obrigada Socorro Seja bem Vinda Vou agora Dar uma Esquentada Aqui Na sanduicheira Tá pegando Aqui Vou dar Vou dar uma Esquentadinha Aqui Nele Pra deixar Ele Mais bonitinho Vamos dizer Só pra dar Uma esquentadinha Nas pontas Pra ele Não ficar Boa tarde Boa tarde Boa tarde Vanusa Pronto Esquentei Esquentei Agora Vou dar Sequência No Vilma Freitas De Maceió Tá dando parabéns Belíssimas flores Boa tarde Vilma Obrigada Meu amor Vou dar Sequência Com o EVA Marrom É a mesma Medida Do verde Pra fazer Esse miolo Eu peguei Só fiz isso Vim com a tesoura Picotando O EVA Só picotando Fia Lopes Cadê meu oi? Quem? Fia Oi Fia Lopes Tudo bom Meu amor Boa tarde Seja bem-vinda Vamos compartilhar Com as amigas Viu? Eu não vou terminar Porque eu já recortei tudo Graça Santos colocou Que tem interesse Interesse em que? Pergunta aí Interesse em que? Graça Nos frisadores Se for no frisador Você procura a Elis Ela está aí na live Ela já colocou O WhatsApp dela E Se for o curso Online Você entra em contato Comigo no meu WhatsApp Tá bom meu amor? E Para acessar o canal Você vai no YouTube E acessa lá Flores do Vale EVA Tudo juntinho Islany Moreira Boa tarde A primeira vez Dela na live Está amando Itapetinga Bahia Boa tarde Islany Seja bem-vinda Itapetinga Olha Vou dar continuidade Aqui ó Com o marrom Tá certo? Lívia Inácio Lívia Inácio Essas flores gigantes Peoni É feita com frisadores Essas que estão Atrás de você São feitas Modeladas A mão 100% Sem frisadores Todas essas Todas essas Que estão Atrás de mim São todas Feitas Sem frisadores Menos A Flor Hermínia Que foi da live Passada Ela foi feita Com a folha Alocácia cúbrea Que a Elis Também vendem Tá certo? Mas todas as Outras gigantes 100% Sem frisador Tá certo? Eulina Lacerda Sou de Fortaleza Ceará Boa tarde Eulina Boa tarde Fortaleza Sejam todas Bem-vindas E vou dando Sequências Sequência Ao miolo Vou colocar Outra tirinha Marmão Minha cunhada Arrasa Quem? Oi Diná Oi Diná Minha cunhada querida De Maceió Seja bem-vinda Meu amor Graça dos santos Curso Você entra No meu whatsapp 749-8823-4556 E logo depois Da live Eu vejo E lhe respondo Tá bom Meu amor? E esse Boa tarde Primeira vez dela Na live Ela é de Minas Gerais Boa tarde Parabéns Lindas flores Quem é? Liesi Liesi Boa tarde Liesi Seja bem-vinda Vou parar E deixar Da mesma Altura Que deixei O verde Neiva Diz que você É muito abençoada Obrigada Neiva Amei Meu amor Vou cortar Zenilda Zenilda Boa tarde De Londrina Paraná Boa tarde Zenilda Boa tarde Londrina Um abraço Sejam todas Bem-vindas Tainá Cristina Boa tarde Sou de Chapadinha No Maranhão No Maranhão Boa Tainá? Isso Tainá Cristina Boa tarde Tainá Boa tarde Chapadinha No Maranhão Vamos compartilhar Meninas Para que outras Colegas possam ver A minha live 185 pessoas 185 pessoas Vamos compartilhar Vamos botar Para subir Bota Para subir Cadê os corações? Cadê as curtidas? Elizabeth da Silva Boa tarde People Obrigada Elizabeth Boa tarde Grata dos Santos Repita o WhatsApp Por favor 749 8823 4556 Jorgelina Boa tarde Sou do Rio de Janeiro Boa tarde Jorge Jorgelina 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 Boa tarde Boa tarde Rio de Janeiro Seja bem-vinda Ó Vou dar Aparei todo Vou dar Outra esquentadinha Na sanduicheira Cecília É do Piauí Está amando Oi Cecília Boa tarde Seja bem-vinda Um abraço Para o Piauí Cristina Souza Tudo lindo Boa tarde Boa tarde Cristina Seja bem-vinda Vamos compartilhar Vamos compartilhar Estou esquentando aqui Na sanduicheira Veja como ficou Ó Nosso miolinho Ficou assim É Pega para mim A cola branca Está na estantezinha De frente Ivanete Ribeiro Boa tarde Minas Gerais Boa tarde Ivanete Boa tarde Minas Gerais Pronto Fiz isso Viu Agora Vou começar A fazer O nosso O nosso botão Eu recortei Cleide Olá Boa tarde Parabéns Tudo lindo Neide Boa tarde Neide Seja bem-vinda Meu amor Ó Eu recortei A Diana Alves Você é da curso Do curso online Recortei Laurinda Lopes Boa tarde Sou de Portugal Boa tarde Laurinda Boa tarde Portugal Recortei Essa tira de EVA Ela é Ela é 60 cm De comprimento É aquela folha De EVA Grande Ivanete Ribeiro Estou amando Estou amando O seu trabalho Parabéns Obrigada Ivanete Seja bem-vinda Meu amor Liesi Tenho interesse Em fazer o curso Pronto Deixe um oi No meu whatsapp E eu lhe retorno Assim que terminar A live Tá bom Ó De largura Ela tem 8 cm Eu peguei Uma buchinha Buchinha De lavar prato Peguei A tinta vermelha E vou E vou Um pouquinho De De cor Nesse Pedaço De EVA Só assim Ó Só um pouquinho Nas pontas Pra mudar A cor Do EVA Pra o nosso Miolo Ficar mais Harmonioso Vamos dizer Jusiane de Oliveira Olá Boa tarde Olá Jusiane Boa tarde Seja bem-vinda Você que está aqui Pela primeira vez Na live Diga seu nome Diga de onde você está Falando A cidade Adriana Alves Contato Para o curso Contato Para o curso Online 749-8823-4556 José Fassantes Qual o valor Do curso Da flor Peônia 20 reais Baratinho 20 reais E Tenho Vários Cursos Online Com frisadores E sem frisadores Tem um De orquídea gigante Tem um Tem um de gérbera Tem um de Rosa gigante Tem um de luminárias Com fiação e lâmpada E sem fiação e lâmpada Todas duas Dois modelos De luminárias Hoje eu não tenho Nenhuma Para mostrar Hoje eu não tenho Nenhuma Para mostrar Para você Porque Vendi Todas Graças a Deus Mas Prometo Que de hoje A 15 Eu vou estar Com uma luminária Aqui Para mostrar Para você A lindeza Que é Viu Tenho Cursos Que usa Frisadores E tenho Cursos 100% Modelado A mão Tá certo Ó Creuza Cardoso Parabéns Pintei Só isso aqui Só fiz isso Tá bom Vou colocar Vou colocar Aqui na Sanduicheira O soprador Se você tiver O soprador Você Marli Soares Do Parade Se você tiver Boa tarde Quem Marli Boa tarde Seja bem vinda Se você tiver Um soprador Você usa O soprador Se você não tiver Você pode Colocar aqui Na sanduicheira Que fará O mesmo Efeito Tá certo Essa tinta Com vermelho É tomate É vermelho Fogo Pronto Olha Como ela ficou Toda dobradinha E agora Nós vamos Fazer isso Colar Aqui No nosso Miú Dequel Tá pedindo Pra mostrar Um pouco Dessas flores Lindas Que estão Aí no fundo Daqui a pouquinho Eu mostro As flores Gigante Pra vocês Tá bom Meu amor Eu vou Dar continuidade Aqui na live Mas daqui a pouquinho Terminando Eu mostro Sim Pra vocês Tá bom Luciana de Oliveira Eu quero ver A luminária Me interessa Pronto Me chama no WhatsApp Que eu mando Foto Pra você ver E de hoje A 15 Eu vou ter Uma aqui Pra mostrar Ao vivo Tá certo Ó gente E vou Deus te abençoe Amém Meu amor Amém E vou colocando Aqui ó Janilson Quem sabe Sabe Essa entende Janilson Janilson Um abraço Janilson Barreiros Pernambuco Ed Virgem Sou de Nova Alvorada Do Sul Boa tarde Ed Virgem Ó Isanete Isanete Maria De Cagazeiras Paraíba Meu abraço Boa tarde Quem Isanete Isanete Seja bem vinda Meu amor Ó Se você perceber Perceber Nesse daqui Eu coloquei no miolo Tem uns pontinhos Amarelo Isso aqui é farinha Farinha comestível No girassol Que eu vou fazer Eu vou colocar E mostrar a você Como vai ser feito Tá certo Eu vou colocar aqui Um pouquinho Eu não ia colocar não Mas vou Para que você veja Como é que fica Deixa eu pendurar aqui Ó Vou pegar aqui A cola Ana Cassiano Boa tarde Sou de Belfort Rojo Rio de Janeiro Assistindo pela primeira vez E amando Boa tarde Adriana Seja bem vinda Um abraço Para Belfort Rojo Olha Vou passar um pouquinho De cola branca Aqui ó No EVA Aqui picotado Eliane de Deus Gratidão Primeira professora Que ensina Com amor Gratidão Estou amando Obrigada Meu amor 235 E vou colocar Na farinha Gislane Feira Sou de Alagoas Gente isso aqui é farinha Comestível Farinha de mandioca Tingida Com anilina amarela Tem ela de várias tonalidades Vermelha Verde De toda cor Valdenice Santos Arrasou no trabalho Lindíssimo Obrigada meu amor Veja como ficou Agora Josivanda Alves Gente o calor Tá insuportável Com essa sanduicheira ligada Josivania Alves Boa tarde Sou de Itatuba Paraíba Deus abençoe A todos os seus projetos Boa tarde Paraíba Boa tarde Como é o nome dela? Josivanda Josivanda Boa tarde Seja bem vinda Ó gente Agora eu vou Colar As pétalas Do miolo Vou passar cola Aqui ó No pezinho Gente Como o girassol É amarelo Vê como fica A cola No amarelo Na anilina amarela Ela fica vermelhada Quando você for fazer Uma rosa Uma flor Você coloca Bem pouquinho A cola Para não manchar Tá certo? Aqui ela não vai aparecer Então vamos lá Cola nela Adriana Leal Sou de Duque de Caxias Estou aqui pela primeira vez Estou adorando Você explica com calma Oi Adriana Obrigada meu amor Seja bem vinda Vou colocar aqui ó Dequel Flores Essa que você está fazendo É moldada no frisador? Isso meu amor É no frisador Deixa eu mostrar para você Ó Esse é o frisador Do girassol majestoso GG Que é essa pétala Grande E o girassol Majestoso G Que é Esse daqui Que eu estou fazendo Que eu vou fazer Um botão Tá certo? Ventoria Tá perguntando Se seus cursos Tem mentoria Se você pode conversar com eles É Olha É Meus cursos Todos Qualquer dúvida Que você tiver Você pode entrar Falar comigo Eu lhe respondo O dia e a hora Que você me perguntar Que tiver dúvidas Tá bom? É um curso fechado No facebook E você não vai ficar Sem assistência A hora nenhuma Tá certo meu amor? Iranete Lima Comecei a ver seus vídeos E não paro mais Muito bem Iranete É isso aí Compartilha com as amigas Ative o sininho Pra que o youtube Possa estar enviando Pra você A notificação A notificação De que De que Tem vídeo novo Tá certo? Pronto Esse Miolo que eu fiz Pegou 5 pétalas Vamos intercalar Mais 5 Pradexis Vinalai A primeira vez É do México Vinalai Vinalai Boa tarde Boa tarde México Seja bem vinda Meu amor Vou intercalando Socorro Costa Sou de Boca da Mata Alagoas Estou encantada Boa tarde Boa tarde Alagoas Quem é? Socorro Costa Boa tarde Socorro Costa Seja bem vinda Vou intercalar Outra Rosana Alves Quero aprender mais Rosana Alves Cola em mim Que você vai aprender mais Tenho vídeos No youtube Tenho curso online Com frisadores Com frisadores E sem frisadores Então Acessa Acessa o youtube Procura lá Flores do Vale EVA E terá vários cursos Vários vídeos No youtube E tenho cursos online Vai no meu whatsapp Que eu te respondo Já já Quando terminar a live Tá bom meu amor? Eliette Santos Sou de Rio Verde Goiás Boa tarde Eliette Boa tarde Rio Verde Goiás Seja bem vinda Eliette 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 Limoeiro Eliette Santos Será que a Eliette Minha prima Ela mora em Goiás Elis Cavaleiro Obrigada Como saber quais os cursos Você tem É nesse telefone Que está fixado Fixar o meu número Aí Tiago Sim Pronto É no Número 74988234556 Ele está fixado Tá certo? Você me procura E eu mando pra você Todos os cursos online Que eu disponibilizo Tá certo? Carla de L Essa flor precisa de arame? Essa não Essa que eu estou fazendo Não precisa de arame Só precisa desse pedacinho De bambolê Se você quiser fazer Nele Se você não quiser Você pega um arame Enrola O EVA picotado Faz do mesmo jeito Porque a minha base hoje Eu vou fazer Vira aí Tiago Um pouquinho pra cá Vou fazer nessa base de cano Por isso que eu vou fazer No bambolê Que é pra ele entrar Aqui ó Tá vendo? Ele vai ficar aqui Por isso que eu fiz No cano Mas você pode fazer ele No No Arame Do mesmo jeito Pronto Vamos terminar aqui Esse miolo Esse botão Vou intercalar aqui Mais Umas pétalas Rita Maria As pétalas foram modeladas Depois de frisadas? Isso Eu frisei E depois Eu dei Esquentei As beiradinhas dela Com a prancha E modelei Do lado Pra deixar ela Desse jeito Ó E vai ficar Salva A live Qualquer coisa Você volta lá E assiste Tá bom Meu amor? Lena Maria Boa tarde Querida Sou Lena De Aracaju Sergipe Boa tarde Lena Boa tarde Aracaju Seja bem-vinda Vou colocar aqui Mais uma Boa tarde Lena Boa tarde Aracaju Tá alto Eu te amo Oscarina Piedade Eu me chamo Oscarina Amo flores E suas são todas lindas Oi Oscarina Obrigada Meu amor Seja bem-vinda Quantas meninas Eu tenho hoje Aqui comigo? 212 212 Não deixa cair Vamos Vamos compartilhar Vamos botar Pra subir Neiva Como faz a base Pra colocar o girassol Daqui a pouco Neiva Eu vou ensinar Tudo Aqui na live Tudo 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 Eu vou ensinar Aqui na live Hoje Tá certo? Da base Até 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 Da base Onde eu vou colocar ele Ou no vaso Eu vou ensinar Tudo pra você Tá certo? Daqui a pouquinho Vejam Como ficou O nosso botão De girassol Ejane Silva Oi Tudo bem? Oi Ejane Vou colocar aqui As sépalas Verde Pequenininhas Não precisa Você modelar Elas de lado A vilane A vilane Tá perguntando Quantas pétalas Para girassol Oi A vilane Vou contar Já já E te digo Tá bom Meu amor Vou colocar aqui A sépala Vou colocando Aqui a sépala Colando Valzinha Vauzinha Mantos Mangueira De nível Serve para Substituir Essa de Bambolê A mangueira De nível Ela é muito Fina Ela é muito Fina Para você Fazer Esse tipo De 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 Miolo Tá certo? Mas Se você Quiser Tentar É melhor Em vez Da mangueira De nível Você pode Estar colocando O arame O arame Número 14 Que ele fica Bem firmezinho Tá certo? Ana Oliveira Eu adoro ver Seu trabalho Estou vendo De Portugal Oi Ana Seja bem vinda Um abraço Para o pessoal De Portugal Obrigada Ana Rita Duarte Esse botão Ficou divino Já dá Para usar Como flor Pode Pode sim Mônica Pereira Ficou maravilhoso Obrigada Mônica Estou terminando Aqui de colocar As sépalas Para a gente Dar início Ao maravilhoso Girassol gigante Tá bom? Lívia Inácio No caso Também ensina A base Onde coloca as flores Quero aprender Vou ensinar Vou ensinar Mostrar Todo direitinho Para você Ediane Santos Está ficando lindo Como eu sou exagerada Sobrou várias Dá para me fazer Outro botão Pronto Vou mostrar agora Para vocês Como ficou Tem um interesse No curso Pronto Meu amor Entra em contato Pelo whatsapp 749-8823-4556 Deixa um oi Para mim E quando terminar Uma live Eu entro em contato Com você E mostrarei Todos os cursos Online que eu tenho Disponível Tá certo? Tem o canal No youtube Também Você pode ir No youtube Acessa lá Tem 32 vídeos Ensinando A fazer Arranjos E pintura Tá certo? Vejam que lindeza Ficou o nosso Botão de girassol É Dilma Vieira Oi tudo bem Preciso aprender Preciso aprender A fazer Moro em sertãozinho Oi é Dilma Seja bem vinda Meu amor E de hoje A 15 No mesmo horário 4 horas da tarde Eu vou estar fazendo Uma coisa linda Para o dia das mães Não vou dizer ainda O que é Vou surpreendê-las Maria das Dores Pronto meu amor Ó Deixei pronto O nosso botão Agora vamos dar início Ao nosso girassol gigante Tá certo? Maria das Dores Professora Quantas pétalas Para fazer o botão? Ah Pera aí Deixa eu contar 3 6 10 13 16 20 pétalas 20 pétalas Eu fiz 3 camadas 5 5 E 5 Intercalando Tá certo? Pronto Está prontinho O nosso botão Vou colocar aqui Na base Tiago Mostra aí Vou colocar aqui Na nossa base Vou colocar aqui Na nossa base E vou dar início Ao nosso girassol gigante Que é ele Quando eu terminar O girassol gigante Vou mostrar para você Como fazer a base Tá bom? Já assim Já ficou lindo Né gente? Pronto Parabéns Muito lindo o seu trabalho Obrigado Marli Seja bem-vinda Pronto Vamos lá Começar O nosso Magnífico Girassol gigante Deixa eu pegar aqui O miolinho Picotado Do verde Gente Do mesmo jeito Que eu comecei O botão O miolo do botão Vou começar Esse aqui Carla Diele Tá ficando lindo Vou tentar fazer Boa tarde Kelly Faça mesmo Carla Faça mesmo Meu amor Dia das mães Está chegando Vamos ganhar muito dinheiro Em nome de Jesus Ana Oliveira Show de bola Parabéns Qual flor? Quando a senhora For mostrar alguma flor A senhora bota na frente do rosto Porque o salafogo No seu rosto Pronto Para vocês Verem também O tamanho Que ela fica Vou medir aqui O tamanho E vou Cortar O excesso Para poder Esse miolinho Que eu fiz Com esse pedaço Entrar dentro Do bambolê Sueli Almeida Parabéns Lindo seu trabalho Obrigada Sueli E vou colocar Aqui ó Oi Josélia Seja bem vinda Coloquei Dentro Do bambolê E vou dar sequência No miolo Simone Santos Boa tarde Boa tarde Simone Seja bem vinda Cadê as meninas Para compartilhar Vamos compartilhar Compartilhar Live Meus amores Compartilha aí Nos grupos De vocês Chama as amigas Para a live Oralina Lemes Oi boa tarde Quero aprender Boa tarde Oralina Seja bem vinda Vai aprender sim Se você chegou agora Quando terminar a live Ela vai ficar salva Você volta E assiste do comecinho Tá bom meu amor? Francisca Batista Amei a pintura das folhas Você é maravilhosa Sou de Candeias Bahia Obrigada meu amor Seja bem vinda Um abraço para Candeias Bahia Vou dar sequência aqui Peguei outra tirinha Gente essa tira É o mesmo tamanho Do que eu fiz Da que eu fiz O botão Viu O miolo do botão Isanete Maria Leva quantas folhas De EVA Ai Isanete Umas Umas quatro Viu Para fazer o girassol Maria Elisa De quatro a Não Quatro não Eu usei De cinco a seis folhas Para fazer O botão E as duas flores Do girassol Viu Seis folhas Maria Elisa Por favor A medida dos miolos A medida dos miolos Eu peguei Tiras de EVA Do tamanho do seu EVA Essa tem 48 cm De comprimento Por sete de largura Tá certo? E ai eu fui Não tenho Uma medida certa Eu Eu Já coloquei aqui Duas tiras De 48 por sete Verde Como eu quero Esse girassol Maior Eu vou colocar Mais uma tira Verde Então são Três tiras Verde Na medida De 48 Centímetros De comprimento Por sete De largura E o miolo A medida É você quem diz Se você quiser Um miolo grande Você faz ele grande Vai colocando Tiras de EVA E crescendo O seu miolo Se você quer Um miolo menor Só é diminuir E botar a quantidade E botar a quantidade Desejada Tá bom Meu amor Cristiane Gostaria de saber Se o bambolê Está coberto Com EVA Se você cobre Ele com EVA Não Esse bambolê Aqui Ele está Normal Sem nada Viu Ele não está Nem pintado Nem nada Eu comprei Esse bambolê Dessa mesma cor E vai ficar Aqui Nesta base Vai ficar Aqui Nesta base Deixa eu puxar Ele mais pra cá Ele vai ficar Aqui Nesta base Aqui Que foi feita E eu vou ensinar A vocês Direitinho Daqui a pouquinho Viu Quando eu chegar Nesta parte Eu vou ensinar Como eu fiz Essa base Tá bom Pronto Vou aparar Aqui a ponta As pontinhas Do nosso Miolo Ana Paula Deus derrame Chuva de bênção Sobre você Beijos Amém Meu amor Beijo pra você Também Muito obrigada Deus abençoe Que Deus nos capacite Cada dia mais Para fazer Coisas lindas Tanto eu Como vocês Pode falar Tiago Também Ana Oliveira Compartilhei em vários grupos Seus trabalhos São lindos demais Obrigado Ana Agora Vou dar Esquentada Vou esquentar Na sanduicheira Tá bom Vou esquentar Na sanduicheira Ela já tá Quentinha Vou esquentar Aqui É Dilma Vieira A forma do girassol Você tem pra vender A minha é diferente Não Estava desligada Gente Liguei agora Viu Vou deixar ela Dar uma esquentadinha Pra mim Poder Tá Esquentando O nosso miolo Viu E vou Já preparar Aqui As nossas tiras Marrom Todas Eu picotei Todas picotadas Amei o seu trabalho Muito lindo Obrigada Quem é Egislane Egislane Seja bem-vinda Meu amor Olha gente Nete Oliveira Muito obrigada Lindeza Amei Chuva de bênçãos Pra você Obrigada Obrigada Nete Rosa Maria Ela já compartilhou Sua live Obrigada Rosa Vamos compartilhar Minha gente Vamos Bota pra subir Esse negócio aí Maria 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 do Socorro Ribeiro Seja bem-vinda Meu amor Daqui de Juazeiro Bahia Obrigada Por estar Por estar Na minha live Eli Estou amando Essa aula Obrigada Grace Ó Sanduicheira Quente Vou colocar Aqui Esquentar Vamos Meninas Compartilhar Vamos Compartilhar Live Coraçãozinhos Curtidas É isso aí Estou vendo Muitas curtidas Muitos corações Vamos lá Bota pra subir Boa tarde Maria Júlia Seja bem-vinda Meu amor A live Vai ficar salva Pra você Que tá chegando Aqui agora A live Vai ficar salva Viu Vejam Como ficou Iranete Lima Tá compartilhando Sua live Obrigada Iranete Compartilha Ó Vou dar Sequência Agora nele Com as tiras Marrom Tá certo Vou colocar Cola E vou dar Continuidade No miolo Val Santos Boa tarde Que jardim lindo Boa tarde São Paulo Boa tarde Boa tarde São Paulo Pois é Val É Val É Val né Isso Val Santos Pois é Val Essas flores Atrás de mim São de cursos Online Que eu tenho Cursos de flores Gigantes Sem frisadores Como tenho também Cursos online Com frisadores Maria Aparecida Boa tarde Boa tarde Maria Aparecida Seja bem vinda Seja bem vinda Vou colocar Outra tirinha E vou olhando Quando eu ver Que tá bom Aí eu paro Mas eu quero Esse miolo Um pouquinho Maior Para o nosso girassol Para o nosso girassol Ficar perfeito Elisete Soares Oi Boa tarde Oi Elisete Boa tarde Seja bem vinda Vera Cristina Boa tarde Oi Vera Boa tarde Maria do Socorro Já compartilhei Obrigada Maria do Socorro Maria Júlia Lindo seus trabalhos Amada Obrigada Maria Júlia Muito obrigada Cissa Boa tarde Sou de Jundiaí São Paulo Boa tarde Boa tarde Cissa Boa tarde Jundiaí Maria Júlia Perdi o início Que você Utilizou Não é arame Não O que eu utilizei É um pedaço De bambolê Mas você pode Também Estar colocando Arame Um arame Grosso Que fique Resistente No seu miolo Porque vai ficar Pesadinho Geralmente Quando eu não Coloco Cano Nem bambolê Eu coloco O arame Número 12 Porque ele é Bem resistente Ele é duro Bem grosso E dá Sustentabilidade No meu girassol Tá certo? Vera Cristina Gostou das flores Que tá lá atrás Muito bem Vera Cristina Isso aí São flores Do meu curso online Baratinho Viu? 20 reais Somente 20 reais Cada curso online Flores gigantes Rosas gigantes Gérberas Peônias E Muitas outras coisas Tá certo? Me procura no WhatsApp 749-8823-4556 Eliane Nery Primeira vez aqui Estou amando Beijos Obrigada Eliane Seja bem vinda 220 pessoas na hora 220 pessoas na live Vamos botar pra subir Vamos lá Olha Coloquei agora A quarta tira De EVA picotado Marrom Tá ótimo Não precisa mais Porque eu tenho Porque eu tenho Outra Pra colocar Logo depois Daqui Vou parar Deixar da altura Do verde Val Lima A sua amiga Que compartilhou com você Muito obrigada Olha gente Vejam Ficou assim Vou esquentar Deixar ele bem Quentinho Henry Deus te abençoe De Porto Rico Oi Henry Seja bem vindo Bem vinda Um abraço Pra Porto Rico Arlen Yasmin De Nicaragua Oi Yasmin Seja bem vinda Um abraço Pra Nicaragua Leide Carvalho Itapetinga Bahia Primeira vez na live Seja bem vinda Meu amor Vejam como ficou O miolo Coloquei Esquentei E nosso miolo Ficou assim Lindíssimo Pronto Agora Eu vou pegar Duas tiras Marrom Maior 235 pessoas 235 pessoas 236 Muito obrigado Meninas lindas Maravilhosas Compartilha Continue compartilhando Que esse girassol Vai ficar na história Ó O comprimento É o tamanho do EVA A largura Desse Eu vou dizer agora Pra você Doze 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 centímetros Quem? Aline Correia Ceará Seja bem vinda Aline Ó Quarenta e oito De comprimento Por doze De largura Picotei Todo Picotei E vou E vou Colocar Aqui Dando continuidade Ao miolo 253 pessoas 253 pessoas Muito obrigada Que Deus abençoe Cada uma de vocês Poderosamente Sandra Silva Linda Flores Parabéns Sacucaia do Sul Obrigada Sandra Um abraço Para a Sacucaia Muito obrigado De hoje a 15 Teremos live Novamente Viu E garanto a vocês Que de hoje a 15 Vou deixar vocês De boca aberta Cíntia Assis Primeira vez E está amando Oi Cíntia Seja bem vinda Um abraço Para Itabuna Bahia Natalina Alves Que lindas Parabéns Oi Natalina Obrigada meu amor Vamos compartilhar Meninas Vamos compartilhar Não esquece não Vamos compartilhar Cadê os corações Cadê as curtidas Eita Está devagar Vamos lá meu povo Andréia Queiroz Está adorando a sua aula Oi Andréia Obrigada meu amor Seja bem vinda Lilian O girassol mais lindo Que já vi Parabéns Obrigada Quanta honra Ó meninas Coloquei Primeira vez Parabéns pelo seu trabalho Obrigado Thaís Thaís Isso Pronto Obrigada meu amor Olha Coloquei Se você ver Que está grande Você diminui Um pouco Está certo Eu achei que está grande Então eu vou diminuir Vou deixar ele Um pouquinho Menor Caury Paratins Amazonas Primeira vez Oi Caury Seja bem vinda Paratins Amazonas Isso Amazonas Boa tarde Para vocês De Paratins Amazonas Não consegui ver Com quantas tiras verdes Você usou Só as marrons Eu usei Três tiras verdes Cada uma Com 48 centímetros De comprimento De comprimento Por sete De largura Ó Maria Helena Boa tarde Boa tarde Maria Helena Coloquei Essa maior Vou medir Vou medir aqui E vamos compartilhar Para chegar mais gente Aqui na live Vamos lá Compartilha Bota para subir Larissa Terezinha Primeira vez Lindas flores Obrigada Larissa Olha Só para dar uma arrepiadinha nele Agora Nós vamos usar A farinha Comestível Novamente Vou colocar Um pouquinho De cola Aqui Cola branca Cola instantânea Qualquer cola Vou melar aqui As pontinhas Adélia Monteiro Oi Boa tarde Rio Branco Acre Obrigada Adélia Boa tarde Seja bem-vinda Um abraço Para o Acre Pronto Coloquei Cola branca E vou Colocar aqui Na farinha Vejam Como ficou Marta Gira só Boa tarde Juazeiro do Norte Boa tarde Marta Seja bem-vinda Um abraço Para Juazeiro do Norte Ceará Vou colocar De volta Aqui A minha farinha Este é a Oliveira Do Maranhão De N Magno Mãos de Fada Linda Parabéns Me sujeito toda De farinha Meu Deus Vejam O miolo Como ficou Eu recortei Eu recortei aqui Maria das Dores Maria das Dores Muito obrigada É isso aí Menina Sigam Os conselhos De Maria das Dores Me procura Para o curso Quantas? 290 290 Pessoa Bota Para subir Bota Para subir Vamos compartilhar Cadê os coração? Não estou vendo Nenhum coração Aqui comigo Coração Curtida Vamos lá Boa tarde Boa tarde Anja Martinate Rosa Alves Boa tarde Vamos Essa Farinha comestível Meu amor Farinha que a gente Bota no feijão Para comer Coloquei a farinha Coloquei anilina amarela Você pode fazer Com a cor Que você quiser Eu tenho todas as cores Com a farinha E aí você Farinha de mandioca Viu? Bota para secar Colocou anilina Coloca para secar Bota no potinho Pronto Faz seus miolos Lindíssimo Desliga essa sanduicheira Aqui para mim Por favor Gente Vamos começar agora O nosso girassol Tá certo? Peguei uma pétala Vou passar cola Aqui no final Já tem Quantas horas Minuto Que a gente está aqui Ao vivo? 1 hora e 15 Tá bom ainda Ainda está bom Vamos lá Ainda tenho Muita coisa Para ensinar A vocês Hoje Vamos colocando As pétalas E vendo Meninas A mesma altura Tá certo? Ó Coloquei E coloquei Da mesma altura Não pode nem ser Mais baixo Nem ser mais alto Tá certo? Gislane Primeira vez aqui Ela é de Mauá São Paulo Oi Gislane Seja bem vinda Meu amor Sandra Santos Pode fazer com vitamílio Pode Vitamilho Areia Vitamilho Areia Pode fazer com isopor Com EVA ralado Eu não gosto de fazer com EVA ralado Dá muito trabalho Eu faço com a farinha Porque é mais Prático Mais rápido Tira uma dúvida Essa farinha Podemos fazer verde também? Pode sim Verde, amarela Vermelha Rosa Eu tenho de todas As cores Eu tenho de todas As cores Esther Lena E Aldineia Estão elogiando O seu trabalho Obrigada Meninas Sejam bem vindas Olha gente Vejam aqui Como ficou Val Santos Essa pétala é com frisador? É com frisador Meu amor Essa daqui Marilene Está ficando show Boa tarde Está sim Vai ficar lindíssimo Olha Meu marido Foi pegar Para mostrar A vocês As cores De farinha Que eu tenho Pintada Sandra Silva Como faz o caule Do girassol Oi Sandra Silva Como faz o caule Do girassol Eu vou ensinar Aqui daqui A pouquinho Viu Fica ligadinha Aí Não saia Para que você Veja o girassol Pronto Vejam como ficou A primeira camada Vou intercalar Vou intercalar Que coube Seis Seis pétalas Vou intercalar Mais seis Viu Eu vou fazer Esse girassol Bem cheinho Vou intercalar Aqui ó No meinho Entre uma pétala E outra Tá certo? Rosa Maria Eu também Já sou aluna E adoro Suas explicações Eu faço Obrigada Rosa Obrigada Rosa Quem quiser entrar No meu grupo De WhatsApp Também Tiver interesse Em ver os arranjos Das colegas Postar arranjos Seus Me procura No meu WhatsApp Que eu adiciono Você No meu grupo De WhatsApp Tá certo? Olha só Como tá ficando Tá falhando Muito a internet Deve ser a dela Quem? É a dela Eliana Vieira Eliana Eu acho Que é aí Meu amor Aqui tá normal Aqui tá normal Meu amor Vou intercalar Outra camada Vou intercalar Outra camada Gente Aqui tá quente Demais Muito calor Julene Tá perguntando Você fez No frisador E depois modelou As bordas Na mão? Isso Com a prancha Caio Silva Caio Silva Qual o seu Zap? Tô mandando Meu Zap é 74988234556 Aline Tá dando boa tarde Boa tarde Aline Seja bem-vinda Meu amor Josivanda Perfeito Obrigada Minha querida Tô intercalando Mais seis Ó Sempre intercalando Viu meninas? Confirma aí Confirma aí o WhatsApp Atrás de mim Todas modeladas A mão A mão Menos A flor Herminha Que foi uma flor Feita na live Passada Ela é com O frisador A flor Herminha Essa daqui Rosa Ela foi feita Com o frisador Da Alocácia Cúbria Maria Iris Belíssimo trabalho Parabéns Obrigada Meu amor Sebastiana Lindíssima Obrigada Sebastiana Vamos compartilhar Quantas meninas Eu tenho aqui? Feliz Caprinha Pra você fixar O WhatsApp 233 233 Meninas Maravilhosas Aqui comigo Hoje Eita Que eu tô feliz Demais Viu? Ó Vou colocar Outra camada Tá certo? Maria Helena Lindo Obrigada Maria Helena Sempre intercalando Viu meninas? Sempre intercalando Não esquece Pra o girassol Ficar lindíssimo Socorro Costa Repita seu zap 74988234556 Flores do Vale EVA Cursos online Canal no YouTube Me procura lá Vai no meu canal Gente Se inscreva Deixe seu comentário Deixe seu joinha Se inscreva lá Ative o sininho Pra que o YouTube Possa Avisar Avisar você Quando tiver Um vídeo novo Tá certo? Conto com vocês Viu? Me perdi Cíntia Cíntia Macedo Eita que tá lindo Dionete Parabéns Obrigada Meu amor E vamos colocando Boa tarde Passa seu zap Boa tarde Meu amor Meu whatsapp É 74988234556 Lúcia Lúcia Vidal Quer participar Do curso Me chama No whatsapp Lúcia Quando eu terminar A live Eu entro Em contato Com você Deixa um oi Lá no whatsapp Tá certo? Marilene Silva Rio Grande do Norte É muito linda Oi Marilene Boa tarde Seja bem vinda Meu amor Ó meninas Eu acho que ainda Esse restante aqui Ainda dá pra fazer Uma camada Vou deixar Vou colocar tudo Vou colocar tudo Que eu quero Esse girassol Lindíssimo Sandra Santos Como achar no YouTube Você vai no YouTube Coloca lá Flores do Vale EVA Tudo juntinho E já vai direto Pro meu canal Meu filho Vai colocar aí Na live O link Do meu canal Tá certo? Tem o Instagram Também O Instagram Também É Flores do Vale EVA Oralina Lênios Quer entrar no grupo Me segue No Instagram Vai lá no Instagram Me siga Tem muitas Coisas lindas lá Ok? Oralina Quer entrar no grupo Oralina Me chama no meu WhatsApp E quando terminar A live Eu coloco você lá Tá bom Meu amor? Vai ficar fixado Vai ficar Elivânia Oi, tudo bem? É a primeira vez aqui Oi, Elivânia Seja bem-vinda Meu amor Eliana Vieira Tá pedindo pra escrever O zap Vou passar agora Delânia Delânia Oliveira Que linda Parabéns Obrigada Delânia Pronto Meninas Essa daqui É a última Pétala Eu já perdi Foi a conta De quantas pétalas Tem Mas Em cada camada Foram seis São quatro camadas Você fez quatro Vinte e quatro Pronto Maria Iris Não vi o início O miolo É preto Ou marrom O miolo É verde Com marrom E quando terminar A live Você volta E assiste Do comecinho Tá bom Meu amor? A vida vai deixar Salva Vai ficar Salva a live Eu vou conferir Aqui quantas pétalas Tem Juscelene Gomes Juscelene A pipa Mais amada Do Brasil Boa tarde Meu amor Seja bem-vinda Foi um prazer Ter você aqui Comigo Tá bom Beijo Ó Me arrepiei Viu Juscelene Olá Boa tarde Sou de Fortaleza Ceará Estão lindas Obrigada Meu amor Seja bem-vinda Três Seis Nove Boa Kátia Cristina Boa tarde Que lindo Quinze Dezoito Vinte Vinte e três Tem mais Vinte e seis Trinta pétalas São cinco Camadas De seis Pétalas Cada uma Vejam só Como ficou Ó Vou dizer uma coisa Aqui pra vocês Tocou aqui no meu coração E eu vou falar A Juscelene Eu me inspiro Nela Todos os dias Eu me inspiro Na people Juscelene Da flores da people Transformações Ela faz curso Eu compro Todos os dias Eu assisto As lives Pra que? Pra me especializar Cada dia mais E é por isso E por ela Que eu estou aqui hoje Fazendo live Porque me inspirei Nela Então façam o mesmo Siga seu coração Trabalhe com honestidade E Deus lhe recompensará Cada dia mais Sandra Santos Já se inscreveu É isso menina Obrigada meu amor Vejam Como ficou O nosso girassol Eu vou colocar agora A sépala Liduína É da Paraíba Acabou de entrar Boa tarde Oi Liduína Vai ficar salva a live Viu? Quando terminar Você volta E assiste Do comecinho Tá bom meu amor? Vamos colocar A sépala Juscelene Gomes Que Deus te abençoe Parabéns Amém meu amor Muito obrigada A pipo Jordi Lene Estou começando agora A fazer algumas coisas Quem? Jordi Lene Jordi Lene Siga em frente Meu amor Se é esse seu desejo De ser artesã De trabalhar com flores Siga em frente Porque você não vai se arrepender É uma terapia Bruna Rocha Top Z Estava assistindo O seu vídeo agora há pouco Obrigada Bruna Vamos compartilhar meninas Quantas meninas eu tenho aqui? Ah não Baixou Chegou a 300 E já baixou Vamos compartilhar Compartilhem Não saiam da live Você espera Vão ver Que coisa lindíssima Aqui Viu? Rosimeire Um dia serei um artesã Assim como você Oh meu amor Com certeza Sabe o nome disso? Perseverança Perseverança Se o seu coração Pede pra você Fazer flores Faça com todo amor E dedicação É o que eu faço Todos os dias Meu marido Diz que eu já esqueci dele Porque eu lembro Mais das flores Ivanete Ribeiro Estou sem palavras Pra tanta beleza Ficou muito lindo Obrigada Ivanete Neiva Eu também quero ser Oh Quanta honra Quanta honra A ouvir tudo isso De vocês Francisca Cláudia Vou compartilhar Oi Francisca Cláudia Obrigada meu amor Você tá aí Agora que eu vim saber Que você tá aí Mulher Sandra Silva Estou amando Olha gente Tá lá no Youtube Vou te seguir Bom Bom demais Quem é? Sandra Silva Sandra Muito obrigada meu amor Cola em mim Não se arrependerá Olha Olha Foi na sua página do Instagram Está seguindo lá também Pronto Me siga Me sigam no Instagram Viu meninas Flores do Vale EVA Tudo juntinho Vai lá Compartilha com as amigas E muito obrigado Ó como ficou A sépala Atrás do nosso girassol E vejam a frente agora Como ficou Bom Eu vou Colocar ele aqui de lado Tá vendo como ficou lindíssimo Vou colocar ele de lado Vou colocar ele de lado E vou mostrar agora Pra vocês Como eu vou fazer A nossa base Vou colocar aqui Assim Colocar assim Juju sai Estou aprendendo e amando Vou colocar ele assim Não pode deixar aqui Vou colocar aqui E vou mostrar pra vocês agora Como fiz a base Esse que a gente fez Eu vou colocar nessa Nessa base aqui E esse eu vou colocar nessa base aqui Aqui é um pedaço de cano Cano De meia 20 milímetros Que chama PVC PVC Aí eu fui no fogão Liguei o fogo Esquentei E entortei Aqui a ponta dele Porque se você Deixar ele pra cima A flor vai ficar Virada pra cima Dando Essa curva A flor vai ficar Olhando pra você Sorrindo Aí Fiz isso Tá vendo Fiz uns furinhos Onde eu quero Colocar Os galhos De folhas E vou revestir Aqui agora Com pedaços De EVA Se você Não quiser Colocar EVA Você pode Estar revestindo Com fita floral Vou pegar Aqui minhas tirinhas De EVA Já recortada Tirinhas De qualquer largura Não tem problema É a largura Que você quiser Coloca o cola Rosimeira Tá perguntando Como é o seu canal No Youtube Meu canal no Youtube É Flores do Vale EVA Tudo juntinho Viu E vou dar Sequência Aqui ó Coloquei cola E venho Enrolando O cano Vou passando cola De vez em quando E vou Enrolando Enrolando Edilane Alves Eu já faço Flores de EVA Pequenos Mas quero fazer No tamanho grande Vai ser meu desafio Mas amo flores de EVA Estou amando O seu trabalho A calma De ensinar Dom de Deus Parabéns Obrigada meu amor Olha Essas flores grandes Que estão aqui Atrás de mim São feitas A mão São flores gigantes Tem um aqui mesmo Eu vou medir Para você ver Olha Ela tem De largura 60 centímetros De diâmetro Essa gérbera Tem 60 centímetros De diâmetro Tá certo? É uma gérbera Enorme É 60 centímetros De diâmetro Essa rosa Ela tem 50 centímetros De diâmetro São todas frisadas A mão No meu curso online Eu ensino Desde a pintura A montagem Tá certo? Sandra Silva Já se inscreveu No seu canal No Youtube Obrigada meu amor Compartilha com as amigas Viu? Francisca Cláudia Como cheguei atrasada Vai ficar gravada? Vai ficar salva Francisca Cláudia Olha Coloquei cola E vou dando Sequência Vou enrolando 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 Venho Ponho cola Edna rosa Muito linda Como aqui Tem um buraquinho Que eu já fiz Você pode fazer Esse buraquinho Com Ferro de solda Ferro de solda Ou com Uma chave de fenda Um prego Alguma coisa Você fura Aqui Um garfo Esquenta Esquenta E fura O cano Tá certo? Como eu Já tenho Um buraquinho Pronto aqui Eu vou fazer O galhinho Ó Fiz um galhinho Com três Três folhas E vou Colocar Aqui dentro Dequel flores Dequel flores Que é o curso Das flores Sem frisador Qual o valor? Pronto É vinte reais Meu curso online Aproveita Ainda tá baratinho E aí Você entra em contato Comigo pelo WhatsApp E quando Terminar a live Eu Retorno pra você Tá bom Meu amor? Andréia Do Rio de Janeiro Já vou lá No Youtube Me inscrever No teu canal Oi Andréia Muito obrigada Minha querida Vai lá sim Compartilha Com as amigas Viu? Taís e Linza Acabei de ir lá Também Obrigada Meu amor Olha Coloquei o galhinho De folha Tá vendo? E vou Terminar De enrolar O EVA Mariluzia Lopes Esse girassol As pétalas são aramadas? Não Nenhuma Coloquei arame Nenhuma Vou enrolando Vou passando cola Juscelene Gomes Mais uma vez Está lhe dando Parabéns Obrigada Jusce Muito obrigada Palavras assim Vindo de você Pra mim É uma honra Ana Paula Arrasou Parabéns Obrigada Ana Paula E vou dando Sequência Até terminar De Colar O EVA Sabina Sou de Santiago Oi Sabrina Sabrina Sabina Sabina Seja bem vinda Meu amor Chile Muito obrigada O pessoal do Chile Do México Da Nicarágua Que estiveram aqui Comigo hoje De Portugal Porto Rico Argentina Sejam todos Bem vindos Francisca Chargas Eu quero o curso E Cristina Helena Estou tentando Entrar no WhatsApp Não está conseguindo Meu WhatsApp É 749-8823-4556 Meu nome Pra quem não me conhece Meu nome é Dionete Da Flores do Vale Aveável Sou de Juazeiro Na Bahia Francisca Chargas Ela quer o curso Francisca Entra comigo No meu WhatsApp Deixa um oi Quando terminar a live Eu te retorno Meu amor Ione Oliveira Parabéns São lindas Obrigada Ione Seja bem vinda Boa Ana Alves Você encapa os arames Das folhas? Não Eu não encapo Eu vou mostrar pra você Como eu fiz Eu só Só encapo Quando eu termino De colar Peraí Que eu vou mostrar agora Deixa só Eu terminar aqui Esse caule E vou mostrar pra você Renata Oliveira Sou nova aqui Que encanta o seu trabalho E você Que Deus abençoe sempre Sua vida E seu trabalho Muito simpática Já vou me inscrever No canal Sem dúvidas Obrigada Renata Muito obrigada Meu amor Seja bem vinda Derlânia Silva Faz flores Tamanho normal Ou só gigantes Faço normal Tenho vários arranjos Bonitos também Tenho vários arranjos Pequenos Com frisadores E faço também gigantes Joseca Santos Dionete Qual a medida da pétala Do girassol? Ó Esse girassol Ele tem de medida Ele tem 23 centímetros Ele é 23 centímetros A grande E a pequena Tem 11 centímetros Juju sabe Minha primeira vez Rio de Janeiro Obrigada Juju Olha Como eu não quero O nosso caule Com essa cor Clara Tá uma corzinha Sem graça Eu vou Pintar Com a tinta De tecido Verde Vou pintar aqui Rapidinho É ligeirinho Vou misturar Vou misturar aqui Duas cores E um tom de verde Meu sonho Fazer flores gigantes Cola em mim E não se arrependerá Entra no meu curso Me chama no WhatsApp Ó Verde musgo Verde e verde E verde pântano Eu misturei E vou Deixa eu colocar aqui Essas luvinhas Pra não sujar Muita mão Que já tá cheia de cola Cheia de tinta Neide Oliveira Adorando o seu trabalho Lindo Obrigada Neide E vou Agora Pintar O meu caule Vou passar a tinta Ó Rosimeire Já se inscreveu no canal Muito obrigado Rosimeire Deixa seu joinha Lá no canal Viu Deixa seu joinha Deixa um comentário Ative o sininho Que o Youtube Na hora que tiver Um vídeo novo Ele Lhe avisará Tá certo Ó Vou passando a tinta Juju Quero aprender Para o meu aniversário Eita que maravilha Quando é seu aniversário Eu fiz aniversário Essa semana Dia 15 Claudenio Descarvalho Quero participar do curso Acesse o Whatsapp Meu amor Vai no meu Whatsapp Deixa seu oi Que eu vou Eu vou conversar com você Logo depois que terminar a live Tá certo? Eu entro em contato com você Vai no meu Whatsapp Deixa um oi pra mim Pra que eu possa entrar em contato com você Pra falar sobre o curso Tá certo? Olha meninas Pintei Tá todo pintadinho Nosso caule O Vanda Raulinho Trabalho belíssimo Vou colocar ele Vou colocar ele aqui Pra secar Vou deixar aqui Pra secar Vou tirar Vou tirar Ai Jesus Ficou uma parte aqui sem pintar Misericórdia Francisca Batista Que maravilha Você faz a diferença Deus continue te abençoando Amém meu amor Espero melhorar logo Para fazer o curso Da garrafa gigante Amei a garrafa Tô com o braço mobilizado Pela quarta vez Ai Jesus Vai ficar bom Crê no Senhor Jesus E ele tudo fará Pronto Vou só Que tamanho é o caule Esse caule Depende Depende do tamanho Que você queira A altura Do seu Do seu girassol Eu não Geralmente Eu não coloco Assim Medidas Eu geralmente Faço assim Um metro e meio De um metro e meio Pra baixo Entendeu? As vezes eu coloco Um metro e meio Ai vem baixando O caule Eu vou mostrar Pra vocês agora Como foi Essa folha é de EVA Essa folha é de EVA Essa folha É essa daqui Ó A laucácea Cuculata Quanto centímetros Tem esse cano? Deixa eu ver aqui Vou ver se eu consigo medir Que eu deixei a trena Lá dentro 50 Esse tem um metro Esse tem um metro Viu? Já esse aqui Eu creio Que ele tenha Um metro e cinquenta Porque eu tenho Um metro e sessenta E ele é mais baixo Do que ele Um metro e sessenta e quatro Eu tenho Viu? Verságio Maril Ela já compartilhou A sua live E vai ver novamente Depois Obrigada meu amor Ó Esse daqui Eu peguei um cano José Fassantos O pagamento do custo Pode ser feito Por depósito? PIX ou depósito Em conta corrente Ó Peguei um pedacinho Menor de cano E Emendei Nesse grande E fiz esse galho Maravilhoso Tá vendo, né? Agora Eu vou mostrar Segura aqui meu amor Segura aqui Agora eu vou mostrar Pra você Onde eu Vou colocar Ele Gente Isso aqui É um disco De freio De carro Um disco De freio De carro Fui no mecânico Perguntei Você tem disco De freio Que não usa? Ele me deu Cheguei em casa Lavei Pintei com tinta Spray verde Coloquei Esses matinhos De EVA Fiz esses matinhos De EVA É Mandei Soldar Soldar Dois pedaços De vergalhão De 15 centímetros Aí pintei ele Coloquei EVA Ao redor Do Do Vergalhão Que eu mandei Soldar Pra que o cano Segure Pra que o cano Tenha sustentabilidade E não fique Mole Vai caindo Tá vendo? Mas se você Não tem Essa base De ferro Que é o Que é O Disco de freio De carro Você pode Colocar Em um vaso Dentro do vaso Você bota Jornal Até aqui Coloca Dois Três Quilos De argila Pra ficar Um pouquinho Pesadinho E coloca O seu Girassol Vou colocar Aqui Só pra você Ver Esse vaso É um vaso Plástico Mas lindíssimo Ele Eu comprei Por 29 reais Um vaso Barato E aqui Você pode Estar colocando Em um vaso Do jeito Que você Quiser Só que Esse meu Hoje Vai ser Colocado Na base Que eu fiz Tá bom? Na base De ferro Que é um disco De freio De carro Vá na sua Cidade Nos mecânicos E diga Tem disco De freio Velho Aí Ele vai lhe dar Se tiver Ele lhe dá E você faz A sua base Segura aí Neide Oliveira Compartilhou Sua live Obrigada Neide Tá subindo 240 Eita Bota pra subir Vamos compartilhar Vamos compartilhar Meu povo Olha Versagem marinha Eu vou fazer aqui Esse galhozinho Que eu vou colocar Naquele outro Que eu fiz Uns buraquinhos lá E vou colocar 242 Muito bem Bota pra subir Minha gente Vamos lá Cadê os corações Cadê as curtidas Não tô vendo Não tô vendo Vamos lá Vamos lá Vamos compartilhar Com os amigos Pronto Pronto Passei cola Aqui nesse arame Você tá vendo Que eu não Encapei Com fita floral Passei a cola Vou colocar Aqui atrás Da folha Coloquei Lindo Por quanto Você vende Agora Agora Vou Colocar A fita floral No arame Que sobrou Gente Preço Você Depende Da sua cidade Preço Tem Muita Muita A ver Com a cidade Aqui eu vendo Com preço bom Já tem Outras cidades Que o pessoal Não aceita Né O preço Então Um girassol Desse Sandra Silva Depende Da sua cidade O preço Tá certo Meu amor Ó Vou colocar Aqui O cano O caule Que você fez Do girassol Perguntando Se o caule Do girassol É com cano É com cano Cano PVC De meia Tá certo De 20 milímetros E vou colocando Uma mais baixa Do que a outra Maria José Quanto é o curso Das flores O curso online É 20 reais Cada curso Me chama No whatsapp E lá Eu te mostrarei Os cursos disponíveis Que eu tenho Tá certo Qual o seu whatsapp 74 Meu whatsapp 74 98823 4556 Me deixa Um alô Que quando Terminar a live Eu te procuro E te respondo Tá bom Meu amor E tem certificado Via pdf Viu Os meus cursos Online Tem certificado Via pdf Olha só Como ficou Nosso galho Agora eu vou pegar Aquele galho Que estava pronto Eu fiz aqui Uns buraquinhos E vou colocar Essas folhas Aqui Porque eu senti Que ele precisaria De mais algumas Folhas Bom Como eu estou Aqui na live Agora Sandra Cândida Quero fazer E não estou Eu já tinha Encapado o cano Eu vou só Colocar ela Aqui no lugar Mas depois Eu vou pegar A minha cola quente E dar um pinguinho De cola quente Aqui Para segurar A minha folhagem Tá certo Vou colocar Outra aqui Nesse buraquinho Que está pronto Aqui Olha E vou fazer Depois a mesma coisa Vou colocar Cola quente Agora não Porque eu Eu não peguei Minha cola quente Mas depois Eu Termino de colar Vou colocar aqui Só para mostrar Você Como ela vai ficar Tá certo Os frisadores Do México Muito linda Suas flores Obrigada Esbel Olha Vou colocar Aqui a minha base Tá vendo Tá dando para ver Direitinho aqui Vou colocar A minha base Aqui Coloquei a minha base Vou colocar O meu galho O meu cano Que eu terminei Vou colocar aqui Temar E traz A serra Juscilane Oliveira Como você colocou O galho No ovo Oi Juscilane Eu vou dizer Eu vou dizer agora Como foi Meu marido Foi pegar ali O pedaço de cano E a serra E eu vou dizer Como foi Enquanto isso Nova Silva Tá perguntando Se você é Pernambucana Não Eu sou Baiana Sou de Juazeiro Bahia Olha gente Porque E meu marido Aqui é pernambucano Ele é de Barreiros Pernambuco Pertinho de Recife Maria Júlia Qual o arame Que você usa Para as folhas Eu uso O arame Número 18 Eu uso O arame 18 Eu uso O 22 Eu uso O 20 Olha Porque é interessante O bambolê Ele é mais fino Do que o cano Ele é mais fino Do que o cano Quando eu termino A flor Eu encaixo ele Dentro do cano Tá vendo? Perfeito Fica perfeito E quando você Por exemplo Você vai mandar Um presente Você Desarma ele Todo E leva Desarmado Chegando lá Na casa Onde você vai Deixar o presente Ou a casa Da cliente Eu levo ele Desarmado Quando eu chego lá Eu armo Todinho Coloco na base Coloco no vaso E tá perfeito Edna Almeida Quero fazer o curso Moro no Palparaíso Goiás Pronto Edna Isso Pronto Edna Entra em contato Comigo Pelo meu Whatsapp E eu Eu te dou um oi Logo logo Quando terminar A live Tá certo? O câmbio Ó Agora o nosso Maravilhoso Girassol Nova Tá perguntando Se vai ficar gravado Vai sim A live Vai ficar salva Ó Vou colocar agora Na base Aqui em cima Vejam que lindeza Vou botar a base Agora embaixo Viu meninas Pra que vocês vejam Ele todo pronto Vou botar ele aqui No chão Vento não derruba ele Porque ele está Pesadinho A base é pesada E vejam Que maravilha Que espetáculo De girassol Vejam Você pode estar fazendo Os dois Desse jeito Sem precisar modelar As bordas Do girassol E pode fazer Os dois Dessa forma Olha nosso botão E aí Que tal? Agora vou ensinar A vocês Como foi Que eu juntei Como foi Que eu juntei Esses dois Canos Pra ficar Essa base Maravilhosa Vou dizer agora Como foi feita Vou colocar aqui Olha Peguei o cano grande Que eu fiz A base Peguei o cano grande Que é esse maior Ele tem Um metro e quarenta Um metro e cinquenta Entortei a ponta dele Pra ele ficar curvado Como eu disse Peguei outro pedaço De cano Mais ou menos Sessenta centímetros E Fiz Aqui Em diagonal Com a serra Em vez de eu cortar ele Certo Eu cortei Em diagonal Vou fazer aqui Pra vocês verem Eu mato a cobra E não chupava Inês Vicente Lindíssimo Amei Já vai fazer o velho Obrigada Inês Joga duro Vamos preparar Como sempre Arrasou Obrigada Minha amiga Gente Essa é a Elis Ela é Representante Você pode estar Falando com ela E ela vai Lhe Mostrar Todos os Frisadores E você poderá Estar comprando Para adquirir O seu Frisador Do girassol Vejam Ó Em diagonal Vanilza Fernandes Amei Eu quero fazer o curso Tá certo Dei uma esquentada Procura meu Vai no meu Whatsapp Meu amor Deixa um oi Logo logo Quando acabar A live Eu entro em contato Com você E mando os cursos Disponível Que eu tenho Tá bom Aí o que foi Que eu fiz Juntei Essa parte Aqui Que eu recortei Em diagonal Foi pra poder Encaixar Aqui Dei uma Esquentadinha Pra ele ficar Mais mole Encostei Colei E passei O EVA Por cima Pronto Só isso E aí Ficou Esse Galho Maravilhoso Josivanda Cuidado Professora Pra não se cortar Obrigada Meu amor Já tô Acostumada Já acostumei Vejam E aí Meninas O que acharam Responda aí Pra mim O que vocês acharam Do nosso Girassol O que vocês acharam Tá lindo Tá perfeito Maravilhoso Não é Nilda botou Que maravilha Parabéns Pronto Ó Vou mostrar pra vocês As cores Da minha farinha Tem o farinha azul Tem o farinha verde Tem o farinha Essa é o rosa Eu tenho roxa Eu tenho amarela Eu tenho vermelha Eu tenho marrom Tenho preta Tenho de toda cor Tá certo? Aqui é farinha comestível Farinha de mandioca Você coloca anilina Bota pra secar Coloca nos potinhos Na hora que precisa Tá pronta Olha Você pode também Eu peguei essas folhas Que eu tinha pronta ali Essas folhas aqui São de rosas Do curso online Sandra Cândida Tá perguntando Se você vende Se eu vendo O girassol Vendo sim Mando pra qualquer lugar Do Brasil Frete Por sua conta Natália Calisto Você colocou qual cola Eu usei A cola instantânea Cola instantânea Olha O girassol Você pode usar também Essas folhas aqui Essas folhas aqui São modeladas à mão No meu curso online Você compra farinha No supermercado Farinha comestível Que você come com feijão Com arroz Com carne É Olha Essa folha aqui Eu ensino Para as rosas gigantes No meu curso online Você pode estar usando Também ela No girassol Essa daqui também Folhas Que eu Frisei Modelei na mão Posso também O frisador da folha O frisador da folha É a alocácia Cuculata Você encontra Andréa Magalhães Lindo é pouco Tá um espetáculo Eita Que maravilha Quantas pessoas Tá ainda comigo 216 216 pessoas Ah Tô feliz demais Viu meninas Ó gente Tá chegando o final Da nossa live Foi um prazer Imensurável Tá com vocês Até agora Mas Quantas horas tem Já Duas horas de live Pra você mostrar A cor vermelha Feita sem frisador Quem Dequel Flores Vou Mostrar agora Meu amor Olha Vou tirar essa cadeira Aqui é a dália Dália gigante Deixa eu mostrar aqui pra você Dália gigante Essa daqui Essa daqui também É a dália gigante Ainda não tá terminado Ainda não tá terminado o caule Vou terminar essa semana Tá vendo Lindíssima Tem o curso dela Neiva tá perguntando se tem como fazer o girassol sem frisador Girassol sem frisador Eu vou fazer essa semana Pro curso online Viu E tenho Ó que Que maravilha Que espetáculo Tá vendo Vou mostrar agora pra você A peonha Olha as peonhas Que coisa linda Tem uma branca Tem uma rosa Peonhas Gérberas Gérberas Vou pegar aqui uma gérbera Pra você ver Pega essa branca Tá mais fácil Ó Gérbera gigante Todas essas que eu mostrei Tá no curso online 20 reais Baratinho Gente E eu agradeço os elogios Porque são muitos Não tem como De cada pessoa não Gente Cada um Que tá me elogiando Que está me parabenizando Muitíssimo Obrigada Não tem como Eu agradecer Um a um Mas eu agradeço No coletivo Tá bom Meu amor Muito obrigado A vocês Viu Que ficaram comigo Até agora Então é isso Essa daqui Vou mostrar agora Pra você Essa daqui Tô pensando Que é de EVA São todas De EVA Viu Minhas flores São todas de EVA Eu trabalho Só com EVA Meu mal Você tá perguntando Quantas Você usa Quantos EVA Para uma flor Depende do tamanho Da flor Tem flor Que eu uso Do seis Essa daqui Eu usei Seis folhas Seis folhas Eu usei Pra fazer Essa rosa Por que? Ela tem pétalas De 30 cm Tem pétalas De 24 cm De 20 e de 15 cm Maria 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 Tá perguntando Se essas flores São todas De EVA Todas Feitas De EVA Todas Feitas De EVA Essa daqui Essa daqui É a flor Hermínia Ela foi feita Na live Passada Tem 15 dias Hoje Que eu fiz A flor Hermínia Ela é feita Com frisador É o frisador Da Alocácia Cúbre Essa flor Hermínia Em homenagem A minha mãe O nome Viu? Flor Hermínia E Esse belíssimo Girassol Quem quiser Tirar o print Quem quiser Tirar o print Pode tirar Agora O print Já tirar Esse óculos Não vou apertando Você pode colocar Areia de passarinho No lugar Da farinha Gente Pode Pode sim Pode fazer Com areia Pode fazer Com isopor Pode fazer Com Farinha de milho Ideias Não faltam Na nossa cabeça Então Bota A mente Para funcionar Meninas Vocês são capazes Vocês são inteligentes Tá certo? Tirou foto da equipe Pronto Meninas Ó Vou sentar aqui Um pouquinho Com vocês E vou Dar Encerrado Dar por encerrado A nossa live Espera aí Tomar um pouquinho De água Que eu já falei De novo Você está perguntando Qual EVA você usa? Ó Eu uso Todos os tipos De EVA Quando eu vejo Que é um EVA bom E que é uma cor Boa Bonita Eu compro Esse que eu trabalhei Hoje No girassol Ele é de Um milímetro e meio Mas eu gosto Muito também De trabalhar Com o EVA De dois milímetros Pronto Não tem Marca não Gostei do EVA Tem a cor bonita Tô comprando Tá certo? Então meninas Foi isso Foi isso Eu Quero agradecer A vocês Meus amores Que estiveram aqui Comigo Até agora Agradecer A Pippo Juscelene Que esteve Na minha live Muitíssimo Obrigada Amo você Você sabe Do meu amor Por você Então Meninas Amo vocês De coração Muito obrigado Que papai do céu Abençoe Cada uma De vocês E qualquer dúvida Pode me chamar No meu whatsapp Que eu tiro Todas as suas dúvidas Tá bom? Pode me chamar A qualquer hora No meu whatsapp 749-8823-4556 Vai lá no youtube Acessa meu canal Flores do Vale EVA Tudo juntinho E você vai ver 32 vídeos Que eu tenho Tá pouquinhos ainda Mas vai aumentando Vai aumentando Amanhã No canal A noite Vai ter Uma folhagem Lindíssima Feita com Alocácia Que foi esse frisador Que foi esse frisador Que eu fiz Essa flor Não Eu vou estar Perguntando Se o telefone Vai ficar no vídeo Vai sim Vai sim A live vai ficar salva O telefone Vai ficar lá E aí? Pode entrar No meu whatsapp A hora que quiser Que eu lhe responderei Vai no instagram Me segue no instagram Flores do Vale EVA Meu facebook Flores do Vale EVA Eu tenho uma comunidade Também Flores do Vale EVA Vai lá Me procura Me segue Cola em mim Não se arrependerá Uma correção A próxima live É daqui a 14 dias Pronto Dia 2 Pronto Dia 2 Dia abril Live Aqui Na Flores do Vale EVA Então foi isso Meus amores Fiquem com Deus Que papai do céu Abençoe vocês Lhe deem sabedoria Inteligência Capacidade E perseverança Tá bom? Fiquem com Deus Deus abençoe Tenham um excelente noite Beijo Amo vocês